Não adianta nada a gente ter um cachorro, nesse cachorro se alimentar de uma forma muito ruim. Isso vai afetar o organismo desse animal e o desenvolvimento completo e pleno dele. Meu nome é Alexandre Figueiredo, eu sou médico veterinário comportamentalista canino. O ponto que a gente tem que levar em consideração que é muito importante é o tipo de alimentação. Por quê? Não adianta nada a gente ter um cachorro, nesse cachorro se alimentar de uma forma muito ruim. É óbvio que eu estou pensando aqui no público geral, no Brasil inteiro. Então a gente sabe que tem pessoas que não tem condição nem de comer, ainda mais dar comida para um cachorro. Mas querem ter um cachorro porque gostam, porque pegam na rua, enfim. Então pensando nesses animais que às vezes não vão nem comer ração, vão comer o que tiver para comer. A alimentação deles vai ser muito precária, muito precária. Isso vai afetar com certeza o organismo desse animal e o desenvolvimento completo e pleno dele. Então se o animal chegaria na puberdade, por exemplo, com oito meses, como ele não vai ter desenvolvimento adequado, essa puberdade vai ser atrasada. Então em vez de oito, ele vai chegar com nove, com nove e meio, dez meses, porque o sistema dele não teve os nutrientes necessários para o animal se desenvolver de forma plena dentro do período adequado dele. Então ele vai ter esse atraso no crescimento. Mas pensando aqui nas rações, a gente vai ter a ração econômica, que é aquela ração tipo a mais barata do mercado ali no mundo, né? Então é uma ração muito pobre realmente, assim, de qualidade, né? De conteúdo mesmo, do próprio material que vai estar lá dentro. Só para você ter uma ideia, a digestibilidade dessa ração fica em torno de 40%, 50%. O que isso quer dizer, Alexandre? Quer dizer que esse animal vai precisar comer uma quantidade muito grande para poder aproveitar de 50% a 40% dessa ração. O resto tudo vai nas fezes, vai embora. Então esse animal vai fazer muito cocô. Um animal que come uma ração de baixa qualidade, ele faz muito cocô. Isso está naturalmente relacionado, porque tem muita porcaria, entre aspas, dentro dessa ração que não vai ser aproveitada pelo organismo do animal e vai ser liberada no formato de fezes. Então, só para você ter uma ideia, de 40% a 50% somente que ele vai aproveitar. Quando a gente passa para um próximo nível de ração, que é considerado as reações estándares, essa já vai ter aí uma digestibilidade em torno de 60%. Então ele vai aproveitar aí praticamente 60% dessa ração, porém ainda vai sobrar 40% que vai embora ali nas fezes. Então ainda é um volume considerável de fezes que esse animal vai ter, vai fazer bastante cocô. Quando fizer também vão ser cocôs de tamanhos maiores do que ele normalmente seria em uma ração superprêmio, por exemplo. E muitas vezes esse cocô também vai ser um cocô mais fedorento, vai ser um cocô com um aspecto pior e um cheiro pior, principalmente nas rações mega econômicas que tem no mercado. Então, separei esses dois grupos aqui, que são os grupos piores. Então, se você está oferecendo rações nesse nível, pode sim influenciar o desenvolvimento correto e pleno do seu animal. Então, eu riscaria, né, cortaria aí do mapa esses dois tipos de ração. Não vou dar exemplos de marcas aqui, tá? Mas é só para você ter uma ideia do tipo de ração, tá bom? O próximo tipo, né, são dois, que é a ração prêmio e a prêmio especial. Sendo que a prêmio especial, alguns fabricantes que começaram a utilizar esse nome simplesmente para dar um plus a mais aí, obviamente para poder cobrar um pouquinho mais também, né? E, na verdade, a diferença da ração prêmio para a prêmio especial é muito pequena, né? Muito baixa. Na prêmio, você tem uma digestibilidade mínima de 75%, então, ela já vai aproveitar muito melhor, né, do que aquelas outras duas ali que eu falei. Na prêmio especial, já vai de mínimo de 80%. E tem um detalhe aqui, que a prêmio especial vai ser livre de corantes e de aromatizantes, tá? Então, essa é a principal diferença da prêmio para a prêmio especial, né? A prêmio especial, ela vai estar totalmente 100% livre de corantes e aromatizantes. A prêmio, ela pode ou não estar livre disso daí, ok? Mas, se você reparar aqui, o animal já vai aproveitar 80%, né, 75% ou 80% daquela ração que ele vai comer ali. Então, já é um outro nível de alimentação, né? Esse animal, ele já realmente já vai estar comendo uma ração de melhor qualidade, já vai estar aproveitando melhor. Então, dificilmente um animal que come esse tipo de ração vai ser prejudicado no desenvolvimento dele, né? Já são rações de boa qualidade, que se você der, não vai estar fazendo mal para ser animal, né? Sem você, rações que ele vai poder viver bem pelo resto da vida, tá? Mas, é claro que a gente tem ainda a ração que é a top do mercado, que são as rações super prêmio, né? Essas rações, elas podem ter um teor de digestibilidade de acima, né? Ou chegar, melhor dizendo, chegar até 90%. Então, imagina, tudo aqueles grãozinhos que o animal come, daquilo que está ali dentro, né? Pensa num grãozinho daquele ali. Só uma fatia bem pequenininha, que seria 10%, que vai embora no cocô. O resto do animal vai aproveitar. Por quê? Principalmente pela qualidade da matéria-prima que vai estar sendo utilizada aí nessa ração. Só para você ter uma ideia, o nível de controle e de qualidade da matéria-prima que vão estar sendo incluídas nessa ração super prêmio, elas se equivalem aos cuidados que tem com a formulação humana também, nesse nível de comparação, tá? Então, se você puder oferecer para o seu cachorro uma ração super prêmio, você vai estar aí dando o que há de melhor hoje no mercado em relação à ração seca para o animal, tá? É óbvio que tem também sachês e tal, tem algumas formulações premium que você poderia oferecer, mas a princípio a gente está falando de ração seca aqui, tá? Então, esse super prêmio, elas são sem dúvida nenhuma o que há de melhor hoje no mercado em termos de alimentação completa e balanceada. E não só isso, ela não é só uma ração completa, ela é uma ração que vem com suplementos também, com aditivos. Então, ela vem mais do que completa, né? Ela vem acrescentada ainda de outros suplementos que vão melhorar mais ainda a qualidade de vida do seu animal. Então, ao contrário do que muita gente pensa, né? Que a ração é uma porcaria, não sei o que lá e tal. Eu até concordo se você pensar numa ração econômica, numa ração standard, principalmente as econômicas, né? Aquelas entupidas de corante, entupidas de conservante e tal, com a matéria-prima horrível, né? Poxa, o animal joga fora mais da metade do que ele come, né? Então, realmente, naquele tipo de ração é uma ração muito ruim, que é basicamente só pra encher a barriga do cachorro pra ele ficar saciado ali, mas de qualidade mesmo não tem praticamente nada, tá? Mas se a gente pensa numa ração superprêmio, a gente tem que mudar, né? Virar um pouco essa página de que ração é tudo porcaria e tal, ou que ração da câncer é ração... Um bando de mitos aí que colocam em cima da ração, né? Que já não faz o menor sentido hoje em dia, ainda tá sendo falado coisas desse tipo. Beleza? Então, se você oferece uma ração superprêmio, né? Isso não vai afetar em nada o desenvolvimento do seu animal pra pior, né? Mas, pelo contrário, vai desenvolver bem melhor. Não é que vai acelerar o processo de maturação dele, né? Ele vai simplesmente chegar no momento exato que ele deveria chegar, sendo muito bem nutrido. E, por acaso, se já acontecer a cópula nesse primeiro ciclo, muito provavelmente esses animais vão nascer, vai vingar, vai ter bastante filhotinho, porque o animal tá preparado, tá com o organismo preparado. Não estou recomendando cruzá-lo, esse animal não, é isso que eu quero dizer. Só tô dizendo que, se acontecer, vai ter uma condição plena de ter a gravidez muito diferente, né? No caso desse animal ser alimentado com uma ração econômica, uma ração de pior qualidade, que é muito provável, se houver uma cruza no primeiro ciclo, provável de não ter nenhum filhote, né? Não engravidar, de fato. Ou se engravidar com pouquíssimos filhotes ali, de repente, até com uma gravidez complicada, que ela possa até perder esse filhote também, por conta dessa desnutrição, dessa nutrição ineficiente que ela vai estar. Beleza? Tchau, 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 tchau